Sucesso novo, o nome dessa música, eu e a garrafa, puxa meu rei! Bebendo de novo, fulgando de novo, por causa de alguém Bebendo, implorando, sofrendo e chorando, e ela não vem Parece que ela quer me ver morrer, de tanto beber Então, dono do bar, não deixe o meu corpo secar Parece que ela quer me ver morrer, de tanto beber Alô, dono do bar, não deixe a minha garrafa voltar Só eu e a garrafa, bebo, 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 essa paixão não passa De copo cheio, coração vazio, e a solidão na ressaca Só eu e a garrafa, bebo, 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 essa paixão não passa De copo cheio, coração vazio, e a solidão na ressaca Então, dono do bar, não deixe o meu corpo secar Parece que ela quer me ver morrer, de tanto beber Alô, dono do bar, não deixe o meu corpo secar Alô, dono do bar, não deixe a minha garrafa voltar De copo cheio, coração vazio, e a solidão na ressaca Só eu e a garrafa, bebo, 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 bebo De copo cheio, coração vazio, e a solidão na ressaca De copo cheio, coração vazio, e a solidão na ressaca Tchau, 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 tchau Sucesso novo, meu velho